Smartphone Qubed King Kong X tem entrada para cartão de memória? Eu vou falar mais detalhes neste vídeo. Aqui você pode abrir a gaveta de chip, eu vou tirar essa proteção, e junto com o smartphone na caixa, ele também vem esta chavinha. Eu vou abrir aqui a gaveta de chip, vou retirar a gaveta de chip. E sim, esse smartphone tem a opção para você conectar cartão de memória. Você consegue conectar até dois chips ao mesmo tempo, ou um chip e um cartão de memória ao mesmo tempo. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.